Escadaria da praia de Casa Caiada, Olinda, Pernambuco, Brasil. Orla Marítima de Casa Caiada, Olinda. Mais um vídeo para o canal Scarvetro 80. O mar hoje está cheio. Tudo isso seria muito lindo, muito bonito, se não fosse tanto lixo, tanto lixo dentro das águas. O mar já não está mais aguentando. Muito lixo. Isso tudo é lixo. Hoje, olinda, analisando o quanto o ser humano está poluindo o planeta. O desgaste do planeta da Terra. O mar está lindo, maravilhoso. O mar está sofrendo. Está sofrendo. A orla está sofrendo. Hoje não temos mais praia, né? Olinda, praticamente, a gente só tem a orla marítima. Não tem mais praia. Mas, em compensação, o ser humano com o seu desgaste, né? O poluíro cada vez mais. E as águas de marinha, não vai mais aguentar, né? Dobrando a gente pra fora, né? Esse atulho aí, não dá pra ver, é pouco plástico. É carrago a pedra, é talheres de plástico, de socorro. É tudo uma fresta, uma fresta, cada vez. Aí a gente se colhava, né? A orla bonita, os prédios, né? Enorme. O prédio sem construção. Às três horas da manhã, né? A polícia fazendo o seu papel, patrulhando para o bem-estar e documentando o lixo na praia de Casa Caiada. O lixo nas águas. Nas águas. Em Casa Caiada. Até quando, né? O ser humano vai poluir tanto o meio ambiente. Olha pra aí, ó. Isso tudo é lixo. Essas manchas que vocês estão vendo é lixo. É porque está à noite e eu não tenho uma iluminação boa. Está aqui, ó. A polícia militar fazendo o seu trabalho. Até na ordem pública, enquanto o povo está dormindo, a polícia está resguardando o povo. Está resguardando a sociedade olindense. Polícia pernambucana resguardando a sociedade olindense. Está na praia de Casa Caiada. observando os prédios, mantendo a paz social. Praia de Casa Caiada. É bronca bronca pesada. Calçadão, aquelas coisas. daqui a pouco está às quatro horas da manhã o povo olinense começa a fazer a caminhada aqui na praia de Casa Caiada. Praia de Casa Caiada. Olinda, Pernambuco, Brasil. Mais um vídeo registrado para o canal Luiz Carlos Reitor 80. Mais um documentário de protestos em referência à poluição que o ser humano está fazendo no planeta. Se gostou, deixa aquele like. Transcrição Re families Re homogeneous Re